Fala galera, aqui quem tá falando é o Tequila e esse vídeo é a conquista do troféu o verdadeiro ninja que é um troféu de stealth muito difícil de ser conseguido aqui no Flaquai New Dawn nele você tem que dominar uma base inimiga sem ser detectado não basta só você desligar os alarmes, sabotar os alarmes, você não pode ser detectado eu demorei bastante pra conseguir esse troféu, então resolvi botar esse vídeo pra vocês darem uma olhada como é que foi é um troféu que requer paciência, você vai ter que ter paciência, você vai ter que refazer pra saber onde os inimigos estão várias vezes a base, não dá pra fazer de primeira porque no nível 3 de base os inimigos ficam muito atentos, então qualquer coisa que você faça mesmo com armas de silenciadores chama de certo modo a atenção eu estou indo por trás da dispensa, o nome dessa base é a dispensa, mas você pode estar fazendo também tentar fazer no desmanche, porque os alarmes no desmanche ficam bem visíveis o problema é que você não tem muito lugar pra se esconder e esse é o macete desse troféu, você ter espaço pra poder se esconder aqui é bom, na refinaria base, refinaria também é um outro lugar aconselhável a fazer e na serraria, na serraria também eu quase consegui o troféu eu consegui fazer quase sem ser detectado, então são lugares que você pode estar fazendo porque eles tem bastante coisa pra se esconder, aqui no fundo da dispensa tem bastante árvore vocês vão ver quando for pra lá e aqui dentro desse golpão, você pode se esconder e tentar pegar as pessoas por trás lembrando que você tem que estar com as armas no nível de elite você não pode ir com nível menor do que isso, tem que estar com nível de elite você tem que ter aquela habilidade que você derruba os inimigos de elite por trás, entendeu? porque senão a missão tem grande chance de falhar outro conselho que eu dou é se vocês tiverem recursos vocês evoluam a sniper pra ela dar um dano maciço mesmo eu com uma snipe muito forte, muitas vezes eu não consegui derrubar os inimigos de elite com um tiro você vai precisar dar dois tiros ou até três, dependendo do dano que deu olha aí, eles sabem que tem uma coisa errada, só que eles não sabem onde eu estou eu estou utilizando a habilidade também fantasma que a gente recebe depois que faz a missão com Joseph Seed recebe? não, você vai ter que comprar, mas as habilidades que os adenantes estão o macete é ter paciência, ter paciência e tentar ver onde os inimigos estão pra você não ficar exposto tentar ouvir o ambiente é importantíssimo, tá certo? eu tô Vamos lá. 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 Vamos lá.